Os Caça-Fantasmas Vamos lá, Caça-Fantasmas! Caça-Fantasmas! Vamos lá, Caça-Fantasmas! Vamos lá, Caça-Fantasmas! Vamos lá! Vamos lá, Caça-Fantasmas! Episódio de hoje, Dinossauros do Barulho Eu já devia ter percebido, você tá de palhaçada de novo, hã? Como ousa me deixar esperando, Halter? Seu idiota miserável! Eu estava apenas tomando meu chá da meia-noite! Tomando chá, hã? Esquece, o sucesso do meu plano de dominar o mundo depende só de você! Você vai roubar isso! Eu diria, eu diria que é um ovo velho! Eu se pareço com um ovo velho! É um ovo de dinossauro! Foi descoberto recentemente e está pronto para ser chocado! Depois que eu treinar essa criatura para as minhas tarefas, o mundo inteiro vai ser forçado a me dar tudo que eu quiser! Roube o ovo e traga-o para mim! Olha! Eu sou um grande caçador! Ovos não fazem o meu gênero! Então, por que não experimenta isso? Que cara puntoso, não é, Fexta? Certo! Ele é só coração! Muito bem! O ovo saindo! Com um terrível dinossauro sobre o meu comando, poderei governar o mundo com a mão de ferro do terror! Olha! Eu deixei o bilhete pedindo a vocês que lhe impasse essa bagunça! Em vez disso, vocês estão aqui vendo os televisão! Hã? Eu não vi bilhete nenhum! Hum! Olha só! Tá cheio! Olha! Se trabalharmos juntos, vamos limpar isso tudo rapidinho! Hum! Uou! Ai! Uou! Ai! 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 Ah, deixa pra lá Em vez da faxina, por que não fazemos algo mais educativo? É? Como que? Veres quelevisão Legal, isso é muito melhor Interrompemos esse desenho para um boletim especial com a repórter Jessica Ray Olha, é Jessica Estou com o professor Von Ziflen no seu laboratório em São Francisco Já sabe quando o ovo do dinossauro vai chocar? Bem, vai ser preso, espero Eu coloquei o ovo numa incubadeira especial que está atrás dessa tela Se eu vou roubar esse ovo, é melhor eu me apressar O senhor já determinou que tipo de dinossauro é? É um prontosauro, uma criatura enorme que passava a parte do seu tempo na água O professor Von Ziflen nos deu permissão para assistir o... Quer dizer, o ovo Agora podem tirar a tela Oh meu Deus, o que aconteceu? Ela desapareceu Mas quem iria... Olha lá, rápido, filmam lá Barrem o labrão Ei, é aquele inútil do Hunter Ele está encurralado Isso é o que eles pensam Lê, me tira daqui Estamos presos Estou presos Não tenham dúvidas Jéssica precisa da nossa ajuda Vamos para o GB Posso ir também? Posso ajudar? Posso? Eu não sei, Belfry Mas eu sei tudo sobre dinossauros Eu tenho até uma coleção de ossos velhos Olha Viu isso? Um osso bem raro O nome científico dele é Frangalus Fritos Esquinale O que isso significa? Significa frango frito da esquina Em latim esfarrapado Belfry Talvez da próxima vez Vamos lá, Caça Fantástica! Vamos lá, Caça Fantástica! Vamos lá, Caça Fantástica! Vamos lá, Caçamos! Vamos lá, Caça peu Vamos lá, Caça Fundamental Já consideraram viajar de ônibus? Já dá para ver seu Francisco? Jim, lá está a ponte da Golden Gate. Tem alguém lá embaixo que parece muito com você, Jake. Só que parece mais bobinho ainda. Esse sou eu. Me dá isso. Meu nariz é um detector de fantasmas. Está sentindo a presença de Hunter. Ele deve estar por aqui. Cuidado, seu gorilão. Meus amortecedores doloridos. Será que... Acabo de ouvir um gorila. A altura deve estar me afetando. O ovo. E lá vai o Hunter. Ainda bem que te pegamos, Eddie. Senão não seríamos os caça-fantasmas. E sim os caça-ovos. Brincadeirinha. Ah, muito interessante. Eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Qual é a boa notícia? O ovo vai chocar daqui a uma hora. E a má notícia? Essa é a má notícia, sabe? O dinossauro bebê precisa da sua mãe. Eu não sei como alimentá-lo ou como criá-lo. Gente, eu nunca pensei nisso. Deve haver algo que possamos fazer. Se tivesse um jeito de levar o ovo para o passado para que a mãe dele pudesse cuidar dele, mas isso seria impossível. Eu acho. Eu não sei. Talvez não, professor. Depressa com o tempo, Eddie. O professor Von Zinflin precisa de nós. Precisa? Então, professor, não é tão inteligente quanto pensávamos. Então era assim que São Francisco era há um milhão de anos atrás? Eu não vejo dinossauro nenhum. Você vai ver um já já, Eddie. Nosso dinossauro está quase para nascer. Olha só isso. Ele está achando que o Tracy é a mãe dele. Oh, não. Que graça. O bebê está dando um banho na mamãe dele. Tudo certo, Kiddo. Vamos achar a sua mãe. Ei, esse nome é bacana. Vamos chamar você de Kiddo. Ei, olha só isso. Se é lá que a sua mãe está, vamos achá-la. Parece que a mãe que o Kiddo quer mesmo é o Tracy. Vocês sabem o que eu faço com pessoas que falham nas missões que eu dou? Mas eu... Isso. Mistéria, você vai substituir esse incompetente. É melhor você não falhar. Estou sabendo que os caça-fantasmas viajaram ao passado para achar a mãe do dinossauro. Você também tem que ir para o passado. Me traz de volta um batalhão inteiro de dinossauros. Desse jeito, ninguém vai ousar me enfrentar. Cuidado, Tracy. Olha para onde é que você está indo. O que foi isso? Ah, deve ser só um passarinho. Olha só! Olha, é enorme! Então, você acha que pode me assustar? Seu animalzinho pré-histórico, você vai fazer uma viagem para o século XX. Coisa feia. Essa besta está a caminho de São Francisco. Agora vamos procurar outros. Eu sou um carro e não uma escavadeira. Vamos a pé ao resto do caminho. Você está muito ocupado com o Kido, Tracy. Melhor você ficar aqui. E que tal se vocês limpassem os restos da casca do ovo? Porque está coçando muuuito. Eu só espero que possamos achar a mãe do Kido rápido. O quanto antes saímos dessa selva, melhor, né? O que aconteceu com o Kido? O que está acontecendo aqui? Mais um presente do Sr. Maligno. Vamos para o GB e depressa! Oh, não! A mamãe Brotossaro acha que Tracy é o seu bebê. É, depois... A mamãe Brotossaro acha que Tracy é o seu bebê. Ah, está funcionando bem. O batalhão dos dinossauros do Sr. Maligno está quase pronto. Mais uma espécie. Mais uma espécie. É a mistéria. Ela capturou a mãe do Kido. Trabalho bem feito, se é que posso me elogiar. O que você fez com o Kido e a mãe dele, hein? E os outros dinossauros? Eles estão passeando por São Francisco. Cortesia do Sr. Maligno. Adeusinho. Vamos, temos que voltar para o futuro. Quer dizer, o presente. Você sabe o que eu quero dizer. Notícias estão chegando de toda São Francisco. A cidade inteira está sendo atacada por dinossauros. Autoridades da cidade alertaram os cidadãos para ficar em casa. Sem entrar em pânico. Eu gostaria de discordar. Entre em pânico, sim. Porque isso é só uma pequena amostra do que eu vou fazer com o mundo inteiro. Que bom que o Sr. Maligno decidiu me dar mais uma chance. Eu vou mostrar a ele o que eu posso fazer. É isso aí. Você está sob o poder do meu raio letal monocular. Destrua a ponte da Golden Gate. O Sr. Maligno realmente se superou dessa vez. Olha lá, olha lá. Temos que parar logo esse Raunter. Talvez eu tenha alguma coisa na minha mochila que possa servir. Não dá para fazer muito com uma corda. O que o Tracy vai fazer? Parece que ele vai pular, né? O GB se dirige sozinho quase tão bem quanto o Tracy. Quase tão bem. Eu dirijo melhor. O GB se dirige sozinho quase tão bem quanto o Tracy. Bom trabalho, Tracy. Mas ainda não acabamos. Olha só. Gente, cuidado, o Kilo está caindo A ponte vai cair É, mamãe, cala ela, que legal O Kilo está salvo Legal, que cama Bem, gente, tudo acabou da melhor forma Sim, a ponte foi consertada, São Francisco voltou ao normal E a mamãe e o Kilo estão juntos de novo Agora, nosso único problema é levar todos esses dinossauros para o lugar de onde vieram Acho que até já sei como Programei o Turbo Tempo com muita potência Saiba de uma coisa, eu vou sentir falta deles Depois que saíram do comando do Hunter, eles foram muito legais E eles são muito inteligentes também Eu nunca imaginei que dinossauros fossem tão inteligentes Bem, de acordo com as informações que temos, seus cérebros eram muito pequenos Talvez, mas seus corações eram muito grandes Tchau, Kilo Seus bobos falharam mais uma vez Eu não tolero falhas Seus incompetentes Vou castigar vocês Mas Vou ser legal Fiquem aqui Até eu soltar vocês E agradeçam Aos astros Que me pegaram de bom humor Sim, ele tem Eu diria que ele tem um bom coração, esse amigão Isso É que é meter os pés pelas mãos E a mamãe pronto saiu do oceano Salvou a ponte e também seu filho Oh, puxa Gostaria de ter ido com vocês A mãe do Kido foi uma heroína, né? Foi mesmo Mas se pensarmos bem Todas as mães são heroínas Sim, você está certo, Jake Minha mãe me ama tanto Que seria capaz de mover uma montanha pra mim, sabe? Gostaria muito de dar um prêmio a ela Que bom que pensa assim, Eddie Mas o melhor prêmio que podemos dar às nossas mães é amá-las também Let's go, Ghostbusters Let's go, let's go Let's go, Ghostbusters Let's go, let's go Let's go Let's go, let's go